Nós íamos entrar no grande expediente conforme acordo feito por Romário, mas mais uma vez Romário gentilmente permitiu que a última falasse por três minutos, deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo agradecendo o deputado Romário, porque na verdade o assunto que trago a esta tarde é um assunto de que essa casa está atenta. É a questão de que no dia 2 de abril do ano passado, portanto há um ano, esta casa promulgou a emenda constitucional 72 de 2013, estendendo aos trabalhadores domésticos direitos constitucionais já garantidos aos trabalhadores em geral. E após um ano de vigência, constatou-se o crescimento da aprovação popular, a chamada PEC das Domésticas, Pesquisa do Data Senado, Instituto de Pesquisa do Senado Federal, verificou que nada mais, nada menos que 85% dos brasileiros aprovam a emenda constitucional que concede novos direitos às trabalhadoras domésticas. No momento em que a Câmara dos Deputados está discutindo a regulamentação do trabalho doméstico, a pesquisa Data Senado destaca outro fato importante. A época da aprovação da PEC das Domésticas, esses novos direitos geraram dúvidas entre patrões e empregadas. Hoje, no entanto, essas conquistas já estão se tornando cada vez mais claras para a população. A maioria dos entrevistados, 62%, avalia positivamente a nova legislação, afirmando que isso tornou mais fácil a vida da trabalhadora doméstica. O apoio à PEC se verifica em todos os níveis de renda e a maior ainda nas camadas mais pobres da população, onde chega a 93% de aprovação. Essa pesquisa do Data Senado teve a participação de 809 pessoas de todos os estados brasileiros, com 16 anos ou mais. Os dados foram coletados pelo Alocenado, que é o veículo virtual da interação entre o cidadão e aquela casa. Senhor presidente, eu gostaria que o meu pronunciamento não só fosse na íntegra aceito, como também divulgado nos meios de comunicação dessa casa, assim como na voz do Brasil. Permanece ainda aguardando essa regulamentação e espero que esta semana todos nós possamos, imbuído do espírito que fomos na votação da PEC, que possamos votar esta regulamentação das trabalhadoras domésticas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, deputado.